Amigos das redes sociais, nós estamos aqui no setor 2 Nós viemos aqui atendendo pedidos de moradores Que nos comunicou a respeito da situação do morador dessa casa Que é o senhor Manuel Senhor Manuel, boa tarde, senhor Manuel Boa tarde Tudo bem com o senhor? Tudo bem Passou um apertozinho na madrugada aí, né? Essa casa foi invadida Foi Pela água nessa madrugada de segunda-feira O senhor Manuel, quantos anos o senhor tem, senhor Manuel? Vou fazer 80, em março 80 anos, em março O senhor mora sozinho nessa casa aí? É, é Ai Deus Senhor e Deus O senhor Manuel estava dormindo quando a água entrou E aí o senhor foi acordado por vizinhos, é isso? Foi Os vizinhos chegou e veio acordar o senhor pra tirar o senhor daqui de dentro? Foi O senhor mora quanto tempo nessa casinha aí, senhor Manuel? Vai fazer um mês de 30 Um mês de 30 E aí o senhor agora está num outro local, né? Vou pagar aluguel Vai pagar aluguel É, até arrumar Até arrumar Até arrumar Até arrumar, dá um jeito Senhor Manuel, essa casinha aí é do senhor mesmo? É Do senhor Eu comprei O senhor comprou É Que estava morando E aí o senhor acabou nessa madrugada de hoje Devido a chuva, acabou tendo que sair, né? Aí vai morar no aluguel O senhor mora sozinho? É Senhor Manuel, então está aí Olha, nós estamos aqui mostrando o senhor, pras pessoas O senhor conversando Tem muita gente ali assistindo agora Que vai lhe procurar Procurar aqui a vizinha que entrou em contato conosco Pra ajudar Então, tudo que puder vir pra ajudar é bem-vindo, né, senhor Manuel? É O senhor, de repente, as pessoas fazem um aterro aqui Alguém quiser doar máquinas e terras pra aterrar esse local aqui Porque precisa aterrar E, de repente, reconstruir uma casinha pro senhor, né? É O senhor permite eu mostrar lá dentro, senhor Manuel, a sua casa? Sim Posso mostrar a sua casa pras pessoas? Pode, pode Então, tá bom O senhor Manuel Manuel do que mesmo? Manuel Jorge Filho Manuel Jorge Filho Quase 80 anos Ele está nos permitindo entrar aqui na residência dele Estamos gravando aqui pelo celular Entendeu? O senhor Manuel que teve que deixar a casinha Ajuda pra aterrar Ajuda pra aterrar, né, senhor Manuel? E aí nós estamos mostrando aqui, gente, olha Vale lembrar que foram os vizinhos que entrou em contato conosco Entendeu? O senhor Manuel morava nessa casinha Teve que sair Olha a poça d'água lá A poça d'água ali ainda Senhor Manuel, foi quase um metro de água, mais ou menos, senhor Manuel? Quase um metro Quase um metro de água, né? Onde a água atingiu aí o saco de cimento Cimento perdido Cimento perdido, ferramenta O senhor Manuel estava dormindo Quando deparou e saiu Daqui de dentro com a água já tomando conta da casa O senhor Manuel que morava nessa casa Aqui o banheiro, onde ele usava Um senhor de 80 anos de idade Que está aí precisando da ajuda, né? Uma pessoa muito humilde Um senhor muito simpático Que a gente está aqui Tendo oportunidade de conhecê-lo Essa cama não presta mais Essa cama não presta mais, né? A água estava rente A água estava rente na cama Essa geladeira aqui, senhor Manuel Não usava não, né? Não, essa ali é a caixa de... Só caixa mesmo, né? A geladeira é levada Já tiraram daqui, né? Gente, olha, estamos mostrando aqui o fundo Olha, lá no fundo, naquele local lá É o rio Aí quando chove O senhor Manuel nos explicou Que a água, ela vem de lá pra cá Ela vem de lá pra cá Vem do rio pra cá E ela acaba tingindo essa casa aqui, né? Senhor Manuel, acabou tingindo sua casa A água, mais ou menos um metro de água Aqui nessa casa, nessa madrugada O senhor Manuel Estava correndo risco Graças a Deus Os moradores Vizinhos, né? Vieram aqui acordá-lo E ajudar a tirar ele Foi pro aluguel Tá agora num local ali Que terá que pagar aluguel Mas a vontade do senhor é morar aqui, né? É Aqui é do senhor, né? É O senhor quer morar aqui Comprou e pagou Comprou e pagou E tá aqui sossegadinho Gosta muito daqui Gosta daqui Gosta de morar nesse cantinho, né? E o meu problema daqui é aterrar É só aterrar, né? É Só aterrar E gente, olha Então a você que está nos acompanhando Eu peço você aí que tem Que tem equipamento Que tem patroa Retro Que tem caminhão Vamos aterrar aqui a propriedade do senhor Manuel Aí o vizinho aqui do lado Diz que se dispõe a A construir pra ele numa casinha também Pra ele viver Viver em paz Sossegado Tá com quase 80 anos de idade E merece, né senhor Manuel? É Muito obrigado, senhor Manuel Tamo junto aí Se Deus quiser o pessoal vai te ajudar O senhor Ficar na sua casinha aqui, tá bom? Deus abençoe todo mundo Tá certo Obrigado, senhor Manuel É Obrigado, senhor Obrigado, senhor